Estrela de Santander És um clube sem rival Com empenho e muita fé Para vencer qualquer rival Sempre juntos com firmeza É a nossa meta ganhar Em cada jogo a certeza Que temos muito para dar Em frente Estrela Tu não podes parar Cada vitória há no esforço para gritar Estrela é o nosso campeão Aqui mantemos mente sem corposão Estrela é o nosso campeão Aqui mantemos mente sem corposão Aqui mantemos mente sem corposão Estrela é o nosso campeão Estrela é o nosso campeão Estrela é o nosso campeão